No evangelho que não é lido hoje, mas é o evangelho que vem logo a seguir, quando a Virgem Maria vai para as montanhas de Judá e se encontra com a sua parenta Santa Isabel, Santa Isabel diz, bem-aventurada, alegre, bem-aventurada aquela que teve fé, aquela que acreditou, aquela que creu. O evangelho de hoje, portanto, a festa de hoje, a solenidade de hoje, é a solenidade na qual nós celebramos a encarnação do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, hoje. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ali, no jardim de uma pequena casa em Nazaré. O tempo, o local, as circunstâncias são abundantemente descritos e narrados pelo evangelista. O evangelista que nunca entra em grandes detalhes nas coisas, nos diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Então sai do céu, se desloca, por assim dizer, no seu campo de ação e vai onde? Na Galileia, mais especificamente onde? Em Nazaré, mais especificamente a quem? A uma virgem. Mas que tipo de virgem? A virgem prometida em casamento. Mas prometida em casamento com quem? A quem? A José. Mas afinal, quem era essa virgem? Maria. É como se, numa série de zooms mais específicos, o evangelista fosse focando a mira e nós, do mundo amplo da grande história, fôssemos cada vez mais, especificamente, adentrando na privacidade, na intimidade, daquele jardim fechado de Nazaré, onde uma menina estava em oração. E o que é que nós vemos ali? Naquele momento tão íntimo, tão privado, em que nós somos chamados pela graça de Deus, pelo ministério do apóstolo, evangelista, São Lucas, a adentrar dentro desse momento íntimo, secreto, invisível. Que momento é esse? É o momento em que a virgem, a mais humilde de todas as criaturas, faz o seu ato de fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Vejam, é claro que nós estamos aqui, celebrando a festa da anunciação do Senhor. Essa festa é a encarnação de Jesus, é Deus que faz carne. Mas nós precisamos enxergar do lado de cá, num coração humano, como o nosso. O que é que fez com que Deus se fizesse carne? Bom, a primeira coisa, a humildade. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Deus escaneou o planeta e procurou o ponto mais baixo onde ele pudesse se encarnar. E não foi em nenhum lugar abaixo do nível do mar. Foi no coração de Nossa Senhora que era o lugar mais humilde que ele podia encontrar em todas as criaturas. Quando a humildade de Maria, o Senhor olhou para a humildade de Maria. E nessa humildade, a humildade de Maria não é uma humildade fria, de quem simplesmente diz, ah, eu não sou nada. Não, é uma humildade que é provocada pelo amor. Quando a gente, quando a pessoa ama a Deus e vê a grandeza de Deus e sabe que é amada por Deus, isso nos enche de um fogo interior que provoca humildade. A humildade de Maria é o primeiro dado que a gente vê no Evangelho. Está escrito aqui, parece que você não vê, mas está escrito, o anjo entrou onde ela estava. Entrou, quer dizer, entrou no esconderijo dela. Onde a humilde se escondia. Porque os humildes se escondem. Os humildes não querem aparecer. O anjo entrou. E a saudou com uma saudação que parecia ferir a humildade dela. Jai-re, alegre-te, salve, ave. Cheia de graça, cheia de formosura celeste, cheia de formosura espiritual, cheia das graças divinas. Maria é o recipiente mais fundo de humildade que Deus conseguiu encher mais plenamente até a boca com todas as graças. Precisava de um vaso tão amplo e tão fundo de humildade para Deus conseguir colocar tanta graça dentro de um coração. Então o anjo parece ter descoberto o segredo de Maria. O anjo parece quase aqui num primeiro momento é como se São Gabriel fosse confundido com uma espécie de tentador. Uma espécie de tentador que vai tirar o segredo dela. Vai tirar a humildade dela. Maria ficou perturbada. Como perturbado ficam os humildes quando o amor e as obras de Deus são descobertos e colocados a público. O anjo entrou onde estava Maria e disse cheia de graça. Maria perturbada como se dissesse como quem cobrisse o rosto e dissesse mas como ele descobriu o meu segredo. Mas como ele descobriu aquilo que eu zelosamente escondia. Mas como ele descobriu aquilo que eu escondia até mesmo de mim. Porque o humilde se esconde até de si mesmo. para enxergar somente aquilo que Deus fez. E então o anjo parece dar um conselho absurdo. Não tenhas medo Maria. Um conselho absurdo louco. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. mas anjo Gabriel por que é que você diz isso? Parece que você está dando um conselho contrário àquilo que todos os santos todos os conselheiros espirituais fazem. Qualquer diretor espiritual a primeira coisa que ele iria ensinar para uma pessoa é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. A Virgem Maria tinha todos os dons do Espírito Santo os sete dons do Espírito Santo plenamente derramados no seu coração desde a sua imaculada conceição no ventre de Santana. A Virgem Maria tem os dons do Espírito Santo ela tem o temor do Senhor em abundância. O temor do Senhor é o princípio do saber mas o anjo diz para ela não tenha medo não tenha medo de quê? Não tenha medo da verdade que eu estou lhe dizendo porque eu sei que tudo isso que está dentro de você não é mérito seu é graça encontrar-se graça diante de Deus não tenha medo de ferir a sua humildade não tenha medo de que eu vá invadir e me iludir de que toda essa maravilha que eu estou vendo no seu coração vem de você não vem de você Maria vem da graça não tenha medo entre nós não vai haver confusão entre nós não vai haver soberba entre nós não vai haver nada que tire você da humildade porque Deus olhou para a humildade de sua serva o anjo não diz isso mas o anjo sabe disso a mais humilde o anjo Gabriel encontrou em Maria dois abismos o abismo da humildade mais humilde do que São Miguel Arcanjo mais humilde do que todos os anjos celestes e ao mesmo tempo mais agraciada mais cheia do amor de Deus mais cheia da graça mais do que toda a graça o anjo Gabriel acostumado a ver a graça de Deus no coração dos querubins e dos serafins no céu encontra na pequena vila de Nazaré mais graça do que toda a graça que ele já tinha visto no céu não tenha medo eu sei Maria que você nada fez para merecer não tenha medo Maria eu não irei confundir graça com mérito pessoal não tenha medo Maria encontrar-se graça diante de Deus pronto está preparado o terreno está adubado o jardim estão arrancados os cardos da soberba está revirada a terra está fecundada do orvalho divino da graça a terra está preparada para a vinda do salvador e o anjo então diz conceberás e descreve quem é aquele que vai conceber e a Virgem Maria não vendo como a natureza humana possa trazer Deus do céu para a encarnação não vendo como é que a natureza humana possa fazer com que Deus se faça o filho de Deus se faça filho do homem pergunta como isso se dará e então o anjo Gabriel cujo nome quer dizer força de Deus diz o poder do Altíssimo te cobrirá o Espírito Santo quando a gente tem medo a primeira coisa que a gente precisa ter é força mas não adianta você dizer para um covarde que está diante das pessoas com medo de ansiedade força coragem que é exatamente o que ele não tem onde que eu vou arranjar a força a força não estou falando aqui de Maria não estou falando de um covarde Maria não era covarde não é isso como é que você dá força para uma pessoa a primeira forma que você dá força para uma pessoa é o seguinte abra o olho o forte ele vê a realidade o forte ele não deixa de ter medo mas ele enfrenta o mundo real o covarde tem uma coisa que o covarde não faz é enfrentar o mundo real a primeira coisa que o covarde faz é baixar os olhos e ao invés de enfrentar o mundo real ele fica enfrentando os pensamentos que ele tem na cabeça com medo e o medo só aumenta você vê uma pessoa com medo vai falar em público vai falar para uma multidão a primeira coisa que o covarde faz é olha para o chão e dali para frente ele não está mais lutando com o medo que ele tem lá fora ele está lutando com os próprios medos que estão na cabeça dele que são bem maiores do que os que estão lá fora qual é o primeiro ato que um covarde tem que fazer para ter força abrir o olho e enfrentar a coisa abre o olho e veja quem está diante de você você não vai falar para uma multidão eu só vou falar com você e com você a multidão não existe só existe você você está com medo de que? abre o olho esse mesmo mecanismo psicológico que acontece tão naturalmente com as pessoas que tem medo acontece também espiritualmente o primeiro ato que a gente tem que fazer é abrir o olho da alma e enxergar com fé Maria bem-aventurada aquela que acreditou ela viu e viu o que? viu a verdade viu que Deus tudo pode fazer e que Deus nos ama viu que o altíssimo pode se tornar aqui nesse ato que está sendo anunciado o baixíssimo nós estamos celebrando hoje a festa o mistério no qual o altíssimo tornou-se o humílimo o mais humilde de todos o menor de todos e se encarnou no mais humilde de todos os corações Maria enxergou isso com os olhos da fé e isso é força de Deus o evangelho do anjo parafrazendo São Paulo aos romanos o evangelho do anjo é força de Deus para aquele que crê Maria creu recebeu a força de Deus o verbo se fez carne nós não somos capazes de trazer Jesus dentro do nosso coração mas no ato de fé vem uma força de Deus que nos dá Jesus dentro do nosso coração acontece de verdade então hoje para concluir essa humilha eu gostaria de colocar para vocês que Deus quer se fazer carne claro não do mesmo jeito que em Maria mas de forma bastante real Deus quer se fazer presença quer armar a sua tenda quer morar em nossos corações e como é que vai acontecer isso vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu com Maria vamos fazer a lista das coisas que nós meditamos para entender o que é que você precisa colocar na prática no seu coração em primeiríssimo lugar humildade sem a humildade nada vai acontecer em segundo lugar será no segredo do seu coração como em Maria em terceiro lugar tudo o que vai acontecer nada é mérito seu tudo absolutamente tudo é graça não se confunda não saia da realidade em quarto lugar não tenha medo do que Deus quer fazer em você creia nele creia nos desígnios de Deus enxergue tudo com os olhos da fé olhando para a realidade você só vê o mundo real quando você vê com os olhos da fé se você não vê com os olhos da fé você não está no mundo você está nas suas fantasias nos seus temores nos seus fantasmas você está sofrendo mas você não está enfrentando o mundo você está de cabeça baixa de olhos fechados enfrentando os fantasmas não os que Deus mandou para você enfrentar mas os que a sua imaginação mandou Deus não quer que você carregue a cruz da sua imaginação abra o olho da fé veja com os olhos da fé enxergue com os olhos da fé levante a cabeça e veja nada é mérito seu tudo é graça de Deus não é a sua força é a força do Altíssimo que virá sobre você levante a cabeça abra o peito vamos ele quer se fazer carne na sua vida está tudo muito ruim está tudo muito pesado está tudo muito difícil porque você não é humilde e não coloca nele a sua fé se humilhe diante de Deus enxergue a graça dele não o seu poder não a sua força você não tem força existe uma outra força que vem esta é a realidade com os olhos da fé você vê o mundo real sem a fé você está no mundo dos fantasmas fechado nos seus medos faça o ato de fé e o verbo se faz presença o evangelho é força de Deus o evangelho é Gabriel quer dizer força de Deus o evangelho é Gabriel de Deus força de Deus Gabriel força de Deus para aquele que crê e então bem-aventurado é Maria e bem-aventurado é todo aquele que acreditou essa fé que nós queremos agora renovar fazendo o nosso ato de fé o creio hoje é aquele creio mais cumprido nisseno constantinopolitano em que nós iremos seguir a oração que o sacerdote vai conduzir num certo momento nós iremos parar em silêncio e fazer genuflexão nessa genuflexão nós de joelhos nós iremos nos humilhar como Maria humildade da sua serva reconhecer a presença da graça de Deus e fazer o ato de fé que é que faz com que o verbo se faça carne e habite entre nós